A máquina ia ficar... Anda, anda! Arranca tudo! Isso! Vai agora, vai agora! Vamos lá! Ted! Toma! Ted! Toma! Toma! Aqui é meio ano, isso foi só para brincadeira, isso não é para ele estar a comer... Não faz isso, eu diria! Ainda só tem dentro de leite! Vá! Toma! Eu vou me tirar! Toma! Tira disto! Da cá! Grande maluco, grande maluco!